Ramblin tá chegando. Avião com tudo. Rasgando os céus. Não, ele tem que pilotar. O homem nem tinha a ver com nada, cara. A gente tem que ser sincero e falar que esses clonizinhos aqui de osso é meio pegada, né? É meio... Oh, é aqui. Agora é cinema. Corre, desvia. Eu tenho a impressão que não foi uma boa escolha de trilha. Regaça. Pronto, matou o macaco. Porque pelo que eu lembro da temporada anterior, do episódio anterior, você termina nossa ação muito merda, né? Porque Hande morreu e tudo mais, tá aqui. E aí começou com muita ação. Parece que tá mais de boa do que ele realmente tá. Tipo, aqui é desespero. Aqui é sofrimento, é... Bota coral de novo. Regaça. Lá vem. Lá vem, pastor Armin. Bora, pastor. Convence ele, vai. Convence. Convence o cara mais burro da história dos anime. Ó a outra. Ó a outra. Ó a outra. Fala um nada pra essa outra também. Ó a outra também. Vai, deu muita bobeira achando que o Coelhinha tá aí, né? O bricho tem cabeça, gente. Não é tão difícil. Não tem o dedo no cu dele pra ver se ele tá prevendo. Sim, mata o Eira. E agora? Explode ele. Aí, ó. Dando bobeira. Tá pensando muito. Veio o Linguão. Pegou ele. Ô, me calma. Calma, menino. Ó lá. É um bicho... Ô, bicho feio da porra. O loirinho engoliu tudo. É o nome do vídeo. Tudo errado. Tudo errado. Tinha nada a ver com o nada. Tinha nada a ver com o nada. Amigo, ele não tá nem respirando. Dá um tempo. Ó, tá até solucionando. Toma, esponjão. Tinha nada a ver com o nada. Tá abrindo o buraco. Tá abrindo o buraco. Isso, que era pra dar uma cutucada nele. Enfiar o dedo no cheiroso. Pô, os caras podiam... Ô, a gente tá indo... Agora, eu nem... Essa parte eu nem tô sendo chato. Mas esse efeito é muito ruim, esse efeito de voz. E eles de concordar. Eles poderiam ter feito o efeito mais da hora, pô. É muito ruim, velho. Não é medonho, não é nada. Ele só é ruim de ouvir. Dá pra ter feito um negócio mais da hora. Pô, o trabalho de mixagem de voz e de efeitos do Japão. Que eles fazem uma porrada de anime. É muito legal. Mas isso aí, eu acho meio zoado. Tô, mano. Corre, pique. Corre, pique. Corre, pique. Corre, pique. Tome o pescocito. Ô, botou a Shulk no Eren. Ó, ó. Vai, Mikasa, vem você. Mataram a mulher. Êêêêêê! Espetinho de carroça. Olha Pendurado Já era Oh, oh Pessoal de motion que tá aqui nesse chat Até o final dessa live Alguém tem que fazer A Gabi Xavier descendo de grau Em cima desses ossos das costas do Eren aqui, tá Oh, na moral Isso seria muito da hora Consegui traquear ela, fazer o recorte Inteiro dela, descer de bicicleta Na coluna do Eren, assim, ó Nossa, isso era bom demais, hein Acabo de modificar meu Red Cannon Se eu tivesse um bilhão de dólares nesse momento Eu não ia colocar só o vídeo da Gabi Xavier Eu ia editar, eu ia fazer com que o vídeo da Gabi Xavier estivesse dentro do anime E ela derrotasse o Eren descendo de bicicleta E caindo em cima da cabeça dele Explode tudo E ela matasse o Eren E esse é seu final Esse é seu novo final Pronto, adorei De onde que vem a Gabi Só a Emir sabe Nossa Nossa Absolutamente cinema Jesus amado Aí, ó Isso aqui que a gente tá falando de trilha Bota pra fuder Oh Tá vivo Tome bomba Tome bomba Ih, pagou, mano Tá cedo Tá cedo Tá cedo É, nunca é culpa dele, né Nunca é culpa dele A vontade dela é enfiar um negócio na sua garganta Ah, ainda bem que você disse com todas as palavras agora, né Seu vagabundo Pra daqui a pouco você Devia Devia Aí, ó Ah, vem esse cara Berto, eu tenho tudo de pessoa que eu não gosto Ó Já era Já era Virou snack Olha Deu uma coçadinha nas costas do Eren A teia do Amerenha tá com tudo A Gwen não ficou assim não, viu Espetacular 2 Ela caiu nisso aí e morreu desse jeito Como que a véia, viu Vocês subestimam o zóio de véia, rapaz Véia pra ficar na rua pra ver Fushiko Tem um zóio tão afiado Ou seja, bucha Por tudo é mentira Qual é essa música nova da Marissarius? Ah, o bicho cobra Que bicho feio da porra Não, não queria ser comido Por um bicho desse, não Bora, rapaziada Os titãs não vão esperar tanto tempo, não Vão sim, na verdade Nossa, que bicho feio da porra Nossa, ele é muito mais feio Vendo agora Os pernão comprido O que eu gosto muito É que até ontem Nenhum desses conceitos existia Se existia foi tipo Nossa Mas do dentinho ali Que não É o bestial Não diz qual bicho que ele é Ele é bestial É de repente Mete todos esses conceitos novos De repente No último capítulo Ele é o anão Tava tudo muito bem pensado Isso aí é uma gênia O tempo inteiro Desde o começo Ele sentiu no episódio anterior No episódio anterior Ele viu a memória Ele viu e ele sabia Ele é o mandíbula Não, vai Pássaro tem mandíbula Pássaro tem mandíbula É só virar um Não tem dificuldade Cadê o bicho Cadê o bicho O bicho é o baleia voadora Oh, meu Deus Saudade da baleia Que apareceu o dinossauro Muito bom, Fábio Muito bom Pular na água Não pensou Uma gaivota Consegue sair voando da água E você não Você é o especial Não, não é ponto de trazer Na bunda Olha Pior que é Narizinho da Anne Chama, né O cara tá vivo ainda Tá vivo ainda Eles escudiram Cortaram Pisaram Agora é só cair uma ficha Depois que ele Vou pegar meu pau Vou pegar meu pau Que eu tô ficando bravo Aqui já Doi palito Que eu tô ficando bravo Doi palito Que eu tô ficando bravo Amigo Já foi o tempo Já foi o tempo Não é possível Ai cara Será que a gente pensa Em bater nele Eu não sei Olha o outro Desce o cacete Nas costas dela Pra ela ficar esperta Dá um tapão assim Acorda 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 Tem outro objetivo Que dá pra ter Nesse mundo Tem outro objetivo O mundo tá cheio de objetivo Nossa Eu tô com vontade De tomar um sorvete Hoje É agora que apareceu Parecer a Gabi Correndo no fundo O que? Tome! Tenho minhas opiniões com ele voando e desviando tão bem de 20 titãs bestiais e aprendendo a voar meia hora atrás, mas... Sim, vocês também são... Os caras são bruxos também né? Fazer espada cara! Tome! 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 Já era. Mastiga o bicho! Vai! Olha! Calma. Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada Na minha chão Aí! É isso aí mesmo, Eren! Eren, tá certo, tem que... Tem que matar, já acabou tudo Aí! Meu amigo, tava aqui o tempo todo Pegou no pescocinho do Bolsonaro, meu Jesus Tome o pescocinho... Oh, oh, Piki Oh, Piki, tem um pescocinho aqui pra você morder também, minha filha Oh, meu Deus do céu Oh! Oh! Takara-chan! Não tinha o limite pra transformação? Quando a gente chegar no limite, a gente dobra o limite Se eu ganhar 100 vezes, se eu ganhar 100 mil Se eu ganhar 100 mil, não sei se eu ganhar Não sei se eu ganhar O banho pega um sapo, ele Esponja de aço, esfrega logo o tubo Esfregão E vassoura, aquela vassoura de ponta de aço Daquele suzinho de aço As costas dela e lava logo tudo Dá pra dar jeito, lavou muito, tá novo Mas dá pra dar jeito Sua Demis está aberta para uma mulher parecida com a Piki Sempre esteve Sempre esteve E reforço esse recado E ela prefere ficar... Oi, rapaz Oi, tudo me lembra Ah, boa pergunta Olha lá, vem esse bicho, cara Ai, meu Deus Bicho feio da porra E o Levi? A criança de 8 anos Tendo que atirar com o rifle Em cima de um bicho voando Já sabemos quem mandar, né? A joelho Agora vai ter que rezar A música já disse É, não vai ser não, Phil Olha, não tolhe nada Se você souber o que seu... Seu protegido vai falar agora a pouco Stop! A gente vai onde? Não tolhe nada Na frente Não tolhe nada Aham Prato,�á Não tolhe nada E o bicho fugindo cara? É uma vaca cara! É uma vaca 4p! Chute! Tome! Olha! Uma dessa! Vermi a mancinho! Não é que se fosse uma pessoa! Vamos lá! O que é que é que é que é o Veldor? Por que? Ei! Agora eu olho para esse take aqui cara! Como desgraça existia dúvida na época que não tinha o anime! Existia-se a dúvida quando surgiu a titã fêmea! Quem é a titã fêmea? A titã fêmea será que é a mãe do Amin? A titã fêmea será que é não sei quem? Não sei quem... Tipo... Ai, Jesus! Quem será que é? E a galera... O pessoal tinha essa dúvida mesmo, tá? Eu estava incluso! A gente estava nas discussões! Claro que no mangá é um pouco mais prejudicado, né? Então dá aquela ajuda! Mas... Né? Lá vem! Meu, fica a bolacha! Cinco bilhões de pessoas... Cinco bilhões de pessoas... Né? Falando verdades! A mim cuspindo... Literalmente cuspindo verdades, ó! Deputou... Nen pasando migrateią... A minha... Nhanca... Essa coisa é tranquilinha! Pula... Pula... Pula tremii!! Pula... Ecom... Ahhhh... O resumo já tá STEPilee daqui Pula... Ahhhh... O resumo já tá strategy. E a população que se foda, né, Ami? Bonito, bonito. Bonito, bonito. Essa cena até não bangar é... Fudida, tá? É o menino dela do gelo ali, viu? É o menino dela do gelo ali, viu? É o menino dela do gelo ali, né? É o menino dela do gelo ali, né? É o menino dela do gelo ali, né? É por agora, é por agora. É o menino dela do gelo ali. Esse aí já era, cara. Esse aí já era. Ah lá, o Vidani... O pior é que depois que vocês comentaram, eu fiquei reparando. Não dessa forma aqui, né? É que ele tá acabado. É, o Zico não tá no auge. Quando tá no auge, o Vidani está com um look semelhante. Está com um look semelhante. Com seus oclinhos, cabelo, barba, desenho da barba. O Zico não tá no auge, não é esse aqui. Está com um look semelhante. Foi bom demais. Eu já beijei o Zico na boca, então? Meu amigo. Ah, tem isso, né? Vamos lá. Capítulo 4, Sonho Long. Lá vem. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.